Um grande banco de micro-organismos com amostras de bactérias, vírus e fungos. É o Centro de Recursos Biológicos da Embrapa, criado para ajudar no desenvolvimento de pesquisas para melhorias no campo, como a criação de novos inseticidas para o controle de pragas. A nova unidade em Brasília está disponível para pesquisadores de todo o país. O Centro de Recursos Biológicos da Embrapa deve se tornar referência nacional e internacional de micro-organismos voltados para o agronegócio. São fungos, bactérias, vírus e cogumelos que podem ser usados para desenvolver produtos para melhorias no campo. Esse novo prédio da Embrapa em Brasília, construído de acordo com as normas do Inmetro, vai armazenar todos esses micro-organismos. Além de conservar a biodiversidade, o centro fica disponível para pesquisadores de todo o país. Até então, essas coleções que a gente tem, que a gente possui, elas estão estocadas de forma, vamos dizer, aleatória em diferentes laboratórios. Ao construir essa infraestrutura, isso nos permitirá organizar todas as coleções num só ambiente e em padrões já de qualidade que nos permitirá o acredenciamento dessa estrutura junto ao Inmetro para que esses produtos que a gente está ali guardado, esses micro-organismos que a gente tem guardado, tenha um padrão de referência internacional. Alguns tipos de bactéria, por exemplo, são usados para criar bioinseticidas e também para ajudar a planta a crescer ou se tornar mais resistente a pragas. Também são estudadas novas formas de cultivo de cogumelos que servem tanto para a alimentação quanto para a fabricação de medicamentos. Hoje, a agricultura é muito dependente de micro-organismo e o agronegócio de uma forma geral. Para a defesa, por exemplo, você tem micro-organismo que pode substituir muitos defensivos agrícolas, por exemplo. Você tem micro-organismo na produção de queijos, de vinhos. Você tem micro-organismo em várias áreas na alimentação, por exemplo, os cogumelos. Então, a grande importância desse centro, o Centro de Recurso Biológico, é que vai nos permitir estocar esses materiais de uma forma ordenada e disponibilizar, eventualmente, esses materiais para estudos ou para a produção.